Música 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 Tô me sentindo muito importante, Léo Mas eu não tô conseguindo ver nada Música Música Quem são os vencedores? Música Você que ganhou, bonitinha? Ô, vencedores, Léozito Tudo bem, Paula? Agora esse pit stop aqui antes da balada A gente não sabia que ia ser tão bem produzido Você sabia? Não, ainda bem, né? Música 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 Você tem noção que a gente vai pra balada de limusine Léa Madeira? E aí, preparada pra balada? Eu tô, e você? Com certeza, e você Maradíssimo, vamo lá, uhuuu! Música 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 A gente tá no meio da pista Música 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 Olha a Sara, olha a Paula, vocês vão descobrir que essa foi uma mega festa Iowa Fala aí, Paula Com certeza, muito boa Música Muito boa E mega, né? Vários artistas, vocês não sabem o que a gente se divertiu aqui Música 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 Música